Antes de começar a enviar os produtos, nós vamos escolher como esses produtos vão ser enviados. Aqui nas regras de operação, nós conseguimos escolher se, quando a gente tiver um produto cadastrado no Wix e quiser trazer ele para o Bling, se ele vai vir com ou sem as imagens cadastradas no Wix. Quando a gente for exportar produtos, ou seja, mandar os produtos cadastrados aqui no Bling para o Wix, a gente também pode escolher se as imagens vão ser enviadas para o Wix. E também tem a opção de atualizar o estoque do Wix como está no Bling. Como o Bling é um ARP, ele consegue controlar o estoque geral dos seus produtos. Deixando essa opção ativa, sempre que tiver uma alteração no estoque do Bling, o estoque desse produto vai ser atualizado no Wix. Pronto! Agora que a gente já escolheu o que o Bling pode fazer no Wix, vamos salvar e configurar esses produtos. Mais pra frente, vamos voltar nessa tela para configurar as preferências das vendas também. O vínculo de produtos pode ser feito de três formas. Você pode cadastrar os produtos no Bling e exportar para o Wix. Ou se você já usava o Bling, você pode exportar seus produtos para o Wix da mesma forma. Se você tiver os produtos no Wix, pode importar, ou seja, trazer eles para o Bling. Ou se você já tem produtos cadastrados no Wix e no Bling, você deverá vincular eles manualmente entre as duas plataformas. Vamos mostrar como fazer o cadastro e a exportação de produtos. Para os outros dois cenários, você pode encontrar o passo a passo na nossa central de ajuda, no artigo de produtos do Wix. Se você está começando agora, não tem produtos cadastrados ainda, a gente aconselha a cadastrar aqui no Bling e mandar para o Wix. Para cadastrar o produto, é só clicar aqui em Cadastro, Produtos e clicar em Incluir Novo. Aqui você vai colocar o nome do produto, um código de controle interno da sua empresa, único para esse produto, como se fosse o CPF, o valor e também você pode colocar um peso. E aqui vou dar uma dica. Na aba Tributação, já adiciona o NCM e a origem do produto, pois isso vai ser necessário para emitir a nota fiscal. Nessa aba do lado, você pode adicionar uma imagem e no campo Informações Adicionais, colocar a descrição do produto, dessa forma o cadastro fica completo para o seu cliente ver. Pronto, é só salvar. Por fim, nesta caixinha que representa o estoque, adicione a quantidade de estoque deste produto como balanço. Mas e se você tem uma enorme quantidade de produtos? Como isso pode ser feito de forma mais ágil? Nesse caso, a gente tem uma planilha de produtos com todos os campos do cadastro, inclusive o estoque, que você pode preencher e importar no sistema. Para a gente não se estender muito, eu vou mostrar onde tem um vídeo como baixar a planilha, preencher e importar ela no sistema. Clique em Ajuda, digite por Cadastrar Produtos, clique no artigo de cadastro e na seção de Importar Planilha, vai ter um vídeo explicando o passo a passo desse cadastro em massa. Depois de ter os seus produtos cadastrados aqui no Bing, vamos mandar eles para o Wix subir no seu site. Primeiro, selecione os produtos que deseja enviar e clique em Exportar Produtos Multiloja. Seleciona a integração com o Wix e o depósito. Pronto, agora é só clicar em Exportar. Se a gente entrar no painel da Wix, já vamos poder ver os produtos cadastrados lá e como deixamos a permissão ativada, eles estão com o preço e o estoque. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma